Na cidade de Capelinha, o mandado de busca e apreensão foi cumprido na casa e no escritório de um advogado. Segundo as investigações, ele é suspeito de violência patrimonial em desfavor da ex-mulher. Durante a ação policial, foram recolhidos diversos documentos particulares e públicos que foram subtraídos da vítima e agora segue para análise no curso do inquérito policial. A ação foi acompanhada por um representante da OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil, que é a subsessão de Capelinha e por um oficial de justiça. Manda o estatuto da OAB que seja assim, com a presença de alguém da OAB para legitimar essa ação policial para que ela não incorra em nenhum excesso.